Em 2014 foi colocada a disposição, uma máquina totalmente automatizada, que inclusive foi apresentada em primeira mão numa reunião do GEMEC, que foi feita lá em Sertãozinho, inclusive na DNB, e onde essa máquina foi apresentada. E de 2014 para cá sempre está ocorrendo evoluções como nós vamos mostrar aqui, só recapitulando isso que já falamos na reunião passada. Uma inovação em termos mecânicos, vamos dizer assim, dessa máquina foi esse tipo de sulgador. Além de desenho de talisca, esteira, ângulo de esteira, etc., uma das coisas que a gente sempre teve problema e todos conhecem, o preparo de solo no plantio mecanizado é bastante importante para o resultado bom do plantio. E como nós sofremos muito com isso, dadas as grandes áreas de plantio, e às vezes não dá para se fazer aquele preparo bem feito, então nós desenvolvemos esse tipo de sulgador que faz o preparo de solo na linha de plantio. E logicamente, naquela área onde serão plantados tolentes, a gente vê que o solo está totalmente preparado, sem nenhum torrão, como mostra aí nessa foto. O lado esquerdo com o equipamento e o lado direito sem o equipamento, com o equipamento convencional. Mais tarde, nós colocando também as caixas de óxido de cálcio magnésio na plantadora, a gente contribuiu também, juntamente com o sulgador, para uma melhora ainda maior nos resultados do plantio. Por quê? Cálcio e magnésio, a gente sabe, é muito importante. O cálcio principalmente para divisão e crescimento celular, e o magnésio para fotossíntese. Então, somando esses dois elementos, e logicamente estamos falando aqui em cálcio e magnésio prontamente absorvido pela planta. Não vamos confundir com o cálcio e magnésio do calcário, porque lá a gente não tem ele prontamente disponível. Então, a gente percebe esse desenvolvimento inicial da brotação dos toletes, bastante interessante, dando aí um plantio bastante uniforme. E é perceptível esse arranqueio mais rápido, onde está esse conjunto, tanto o sulgador como a aplicação de óxido e magnésio. Isso era percebido tranquilamente no plantio. Está vendo aí essa diferença dessa linha, aonde está com a tecnologia, comparada com a outra série.